Música Galera do Youtube, sou o Nam Pra Vida E hoje vamos falar desse maravilhoso carro O Nissan Tida Bom pessoal Entre os dois bancos aqui O banco do motorista E do passageiro Bem aqui atrás existe uma falha no Tida No qual vocês podem observar que é bem justo Entre O banco Tá certo? Entre o banco e o console aqui E o que acontece? Deve ser muito justo Ele acaba arriscando aqui, tá vendo? Faz até doca Tá vendo aqui tudo deteriorado Interessante que é só do lado motorista Do lado passageiro não acontece isso E aproveitando também a gravação Eu vou mostrar também um outro detalhe aqui Para vocês não fazerem a surtida Bom, o programa tá bem aqui pessoal Vocês procurarem evitar Alguma coisa pesada que force isso aqui Do lado do banco Porque se colocar Ele acaba Ficar raspando aqui Conforme a reglaje do banco E acaba Desgastando o couro Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Se você observar Fica bem justo O que acontece? Qualquer coisa Qualquer item que você colocar aqui Um livro Alguma coisa Ele força No que ele força Ele pega no banco Conforme as pessoas Vai regular A regulagem do banco aqui Vou tentar mostrar aqui Olha lá Tá vendo? Se tiver qualquer coisa ali Nesse trajeto Ele acaba Pegando no couro Detalhe também que é interessante Esse couro vazado E vai acabar Forçando aqui Tá ok?